Música Música Pai nos olhos, faz as agentes, cai o corpo com a gente, vamos para a capital. Pai dentro da gente, vamos para a capital. Pai nos olhos, faz as agentes, vamos para a capital. Música Pai nos olhos, faz as agentes, cai o corpo com a gente, vamos para a capital. Pai nos olhos, faz as agentes, cai o corpo com a gente, vamos para a capital. Pai nos olhos, faz as agentes, cai o corpo com a gente, vamos para a capital. Pai nos olhos, faz as agentes, cai o corpo com a gente, vamos para a capital. Obrigada.